Tanto que eu morei Deus me ouviu Tanto que eu morei Deus nos uniu Tanto que eu morei Deus me ouviu Tanto que eu morei Deus nos uniu E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Porque foi Deus quem nos uniu Com você eu vou ser feliz Com você eu quero estar Com você eu quero viver o resto dos anos da minha vida Com você eu quero viver o resto dos anos da minha vida E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Porque foi Deus quem nos uniu Porque foi Deus quem nos uniu E esse amor não vai ter fim Eu quero viver o resto dos anos da minha vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah